A administração municipal de Salto do Lontra mobiliza a força contra a dengue. Numa união exemplar, secretarias e departamentos municipais se encontraram logo cedinho na manhã desta terça-feira. A ação coordenada pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Vigilância Sanitária, está realizando um multirão contra a dengue. Foram distribuídos grupos pelos bairros para o recolhimento vigoroso. A ação respaldada pela robusta estrutura municipal, assume o desafio de intensificar a campanha contra a dengue. É um chamado a população para se unir a esta batalha crucial, protegendo o município e promovendo um ambiente mais seguro para todos. Os moradores podem contribuir colocando o recipiente em frente às suas residências. está começando um multirão de combate à dengue, né, no nosso município, eliminação de criadouros. A gente vai estar entrando nas casas da população, olhando os lotes, né, verificando se tem algum material que acumule água. Encontrando esse material, a gente vai fazer a eliminação e dar o destino correto. Também estaremos verificando cisternas e calhas. Cisternas, a gente vai fazer a eliminação delas no momento, né, até acabar essa pandemia. A gente vai esvaziá-la e virar ela de cabeça para baixo após fazer a higienização correta. Calhas com água parada, estaremos fazendo um furo nelas, né, e depois, futuramente, o morador fará a manutenção para não conter mais água e criar fosquitos. Estamos hoje, então, nesta terça-feira, realizando a ação de combate à dengue. É uma ação da Secretaria no Spot Saúde, em conjunto com todas as demais secretarias e departamentos do nosso município. É uma ação muito importante para combater a dengue. Estamos todos juntos no combate ao mosquito da dengue. O foco principal nessa ação, esse mutirão de limpeza, é a eliminação de criadouros do mosquito transmissor da doença. Então, a nossa gratidão a todas as secretarias e departamentos do município que estão junto com a gente nesta ação. Iniciou hoje, na terça-feira, e continua ainda na quarta e na quinta-feira. Estamos com um número expressivo de colaboradores junto conosco. Então, nossa gratidão a cada um que está participando desta ação e ao nosso prefeito Fernando Cadore, pelo apoio em todas as nossas ações de saúde. Sempre presente, sempre voltando aí a atenção especial para a Secretaria de Saúde, pensando sempre no melhor serviço para o nosso povo Juntos enfrentaremos a proliferação do mosquito da dengue. Reportagem Ademir Maia.